Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de todo o país estão reunidos em Brasília. Até domingo acontece a segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. Renata Peron diz que sempre se sentiu mulher e justamente por revelar sua opção foi agredida há quatro anos no centro de São Paulo. Os pontapés dos nove agressores lhe custaram um rim. Hoje ela canta para esclarecer gays e lésbicas sobre como se defenderem da intolerância sexual. Eu sempre levo mensagens de respeito às diferenças, eu levo mensagens de respeito de você aprender a ser cidadão e não se vitimar em achar que você ser diferente, você tem que ser pobre e coitadinha. Eu sempre sou altiva, levo mensagem de que como transexual eu estou sobrevivendo e vencendo na vida, fazendo aquilo que eu mais gosto. Diverso, colorido, animado e sobretudo esclarecido e consciente. O público da segunda Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, quer tornar a homofobia crime. O tema está proposto no projeto de lei complementar 122, que já tramita no Congresso Nacional. A homofobia, a lesbofobia, são crimes que a sociedade infelizmente continua fazendo. Eu acho que as nossas orientações sexuais fazem parte da nossa vida particular, da nossa vida íntima. E aí, como cidadã, nós precisamos desse direito respeitado e garantir que aqueles que praticam esse tipo de crime sejam penalizados. Que o legislativo, no Brasil, aprove leis ou legislações que combatam também o preconceito, a discriminação, para que a gente tenha essas duas dinâmicas. Políticas públicas aliadas com uma legislação que seja compatível com a vida das pessoas e que o preconceito cada vez mais diminua na sociedade. Muitas travestis saem da escola pelo fato de sofrer homofobia, de sofrer preconceito. E a gente quer o quê? Que o governo capacite esses professores, esses diretores, para que eles saibam acolher e receber esse aluno. Esta servidora pública é uma das mil pessoas presentes no segundo dia do evento. Como mãe de um homossexual assumido, ela também luta contra o preconceito. Não é fácil para uma mãe que ama seu filho ver que seu filho é discriminado, ver que seu filho é excluído, ver que seu filho é alvo de chacota. Não tem mãe nenhuma que fique feliz com isso. Neste painel, os participantes discutiram o texto base do evento que termina no domingo. As reivindicações da sociedade civil organizada e elaboradas nas conferências estaduais, agora são expostas aos representantes do poder público. Neste documento estão propostas para a promoção de igualdade de direitos, principalmente no que diz respeito à educação sem preconceito, acesso a benefícios da previdência social e trabalho digno, sem esquecer da área de saúde, principalmente no que diz respeito ao tratamento e prevenção da AIDS, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Eles querem políticas públicas para, de fato, ter cidadania. Nós entendemos que quanto mais investimento houver em políticas sociais como um todo, na área de educação e de saúde, essas políticas beneficiarão a população LGBT.